Boa noite. Boa noite. Uma batalha sangrenta no Rio. Tiros entre policiais e traficantes deixam nove mortos. A Rússia ameaça ampliar o conflito da Ucrânia para uma guerra contra a OTAN. Na fronteira do Brasil com o Paraguai, motoristas aguardam a inauguração de uma ponte que já está pronta há mais de um ano. O Ministério da Saúde convoca a população para o dia D contra a Dengue. Alguns pacientes continuam com sintomas durante semanas. Mesmo depois da eliminação do vírus. O uso da inteligência artificial nas eleições entra na mira do TSE. E o mercado de trabalho oferece 140 mil vagas que não consegue preencher. Ninguém mais quer ser padeiro. O Jornal Nacional está começando. O Jornal Nacional está começando.